Eres levou a melhor, Verstappen acabou se dando bem com o safety car terminando em segundo, bagunça com balunço, bagunça com o safety car, uma corrida que teve uma primeira metade agitada, depois só problemas de bastidor, né Nath? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde Vi, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui ao parque fechado. E bom, né, foi uma corrida que não surpreendeu, mas acabou surpreendendo, porque não surpreendeu, afinal foi uma dobradinha da Red Bull, mas surpreendeu porque foi o Pérez quem venceu e não o Verstappen. Então assim, eu imaginava que mesmo ele largando da 15ª colocação, ele ia conseguir vencer lá em Jeddah. Acabou não dando pra ele. O Pérez a gente tem que bater palmas, ele de fato andou muito bem durante a corrida, conseguiu segurar, conseguiu manter aí o ritmo pra segurar o Verstappen. Não sei se a Red Bull foi boazinha de não dar ordens de equipe, é só a 2ª corrida, mas a gente sabe como que funcionam as coisas lá dentro, né? E depois teve todo esse bololô, depois da bandeira quadriculada, que o Fernando Alonso acabou o 2º pódio consecutivo. Pô, a gente nem lembra sinceramente quando foi a última vez que o Fernando Alonso conseguiu aí 2 pódios seguidos, vamos dar uma pesquisada aqui. Mas de uma maneira geral, a corrida foi bem morna, assim. Achei que fosse dar a... Quando entrou o safety car totalmente desnecessário, ia dar uma movimentada, mas no final foi uma corrida bem bonapochô. A gente teve uma largada com o Alonso largando bem, apesar de ter largado na posição errada. Sinceramente não acho que foi isso que fez ele passar o Pérez na primeira curva, até porque ele não estava largando a frente, ele largou um pouquinho mais para o lado do que devia, e na própria largada ele corta para o lado contrário que ele estava, né? Assim, ele estava muito para a esquerda, e na largada ele corta já um pouco para a direita. Então também dá para falar assim, ah, como ele estava muito para a esquerda, nossa, então isso ajudou muito, né? Acho que não foi isso que fez ele passar. Ficou claro também ali pela aquela imagem que a Amazon faz, fornece para a Fórmula 1, né? Que ele teve um tempo de reação mais rápido para a largada, então ele largou melhor que o Pérez, e ele passa o Pérez ali na largada. O Pérez tem um certo trabalho para conseguir recuperar, se eu não me engano, inclusive ele só a recuperou depois até que a punição já tinha sido dada, né? Sei lá, pela terceira, quarta volta, o Pérez consegue passar o Alonso. Alonso conseguiu ali manter o Pérez para trás, até uma coisa que você comentou ontem que poderia acontecer, era esse tipo de situação. A gente teve umas primeiras voltas ali agitadas entre a disputa do Pérez e do Alonso. Estava falando, Nath, que você ontem previu que isso poderia acontecer dessa ultrapassagem na primeira curva, né? E tendo um pouquinho de dificuldade entre o Pérez e o Alonso para se definir ali. No fim, o Pérez consegue passar, mas demora um pouco para isso acontecer. E aí a gente tem depois um momento ali longo, sem disputa nenhuma, né? Porque a gente tinha um Alonso que começa a perder contato com o Pérez, já punido, depois o Russell muito para trás, né? E ficou ali os três primeiros Pérez, Alonso e Russell. Mas queria que você comentasse um pouquinho desse comecinho da corrida, desse momento ali entre o Alonso e o Pérez. Enfim, o que você achou de tudo isso? E o Pérez, mais uma vez, dando bem numa pista de rua, né? E vencendo pelas duas de três corridas na Arábia Saudita. Sim, é verdade. É, o Pérez, ele mandou bem, a gente não pode falar nada. Eu imaginava que ele fosse perder a primeira colocação na largada, que foi o que aconteceu. Mas eu acho que ele fez uma ultrapassagem muito boa em cima do Alonso. Lógico, o Alonso, ele não ofereceu muita resistência, porque ele sabia que ele já estava corrido. Mas a gente não pode tirar o crédito dele, né? Afinal, saiu mais da primeira colocação, então, assim, a gente tem que, lógico, bater palma. E é o que eu falo, né? Não adianta ter uma máquina na mão se você não sabe pilotar. Então, hoje o Pérez fez tudo certo. Chegou a questionar a Red Bull, achei isso muito legal. A Red Bull falou pra ele se focar num número, mas ele questionou se o Versapen ia fazer a mesma coisa e tudo mais. Então, assim, ele não aceitou. Ele, de fato, falou que quer começar a brigar pelo título. Então, é difícil isso, né? Mas, se for assim, se a Red Bull não ficar metendo o BD em todas as disputas e já começar a colocar aí ordem de equipe, lógico, eu acho muito difícil o Pérez, ele emular o que o Rosberg fez em 2016 em cima do Hamilton. Mas, cara, eu fiquei bastante empolgada com esse começo, assim, um Pérez combativo, que é uma coisa que a gente não é tão acostumado, assim, de ver, apesar dele ser o ministro mexicano da defesa e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode ter, pelo menos, uma pequena ilusão de, talvez, uma briga interna pelo título. É, concordo. Eu acho que... Concordo que não é a mesma situação com o Rosberg, né? Acho que o Rosberg também ganhou muito ali na pista em alguns momentos. Em outros momentos ele também contou um pouco com a sorte. Eu acho que a situação do Pérez, ele depende mais da sorte, né? Assim, a gente teve um Verstappen largando em 15º e mesmo, assim, terminando 5 segundos atrás do Pérez. Imagina que, mesmo se o Verstappen largar em 2º, o Pérez não vai ser um candidato ao título. Então, ele surge como candidato ao título numa situação em que se o Verstappen começar a quebrar muito, a gente vê que ele tem um problema recorrente. É a terceira vez que ele tem problema, né? Teve problema no Bahrein, não quebrou, ele terminou, ganhou e tal. Ele teve problema ontem e hoje ele voltou a ter problema que não quebrou de novo, mas teve problema. Então, assim, é um carro que está dando problema na mão do Verstappen, pelo menos nessas duas primeiras etapas. Então, se a Red Bull não conseguir resolver, pode ser que o Pérez vá beliscando uma etapa ou outra e chegue lá do meio para o fim da temporada, com chance ainda. E aí, vamos ver o que pode acontecer, né? É difícil tirar da mão do Verstappen, mas ele tem que contar um pouco com isso. Ele pode acabar dando essa sorte e se dando bem. Nath, vamos fazer os nossos pilotos de saque, de saque da corrida e os bananinhas? E aí, Nath, qual foi o seu piloto do dia? Ah, vou colocar o Sérgio Pérez, né? Porque venceu, fez outra passagem em cima do Alonso para vencer. Porque, apesar do Max Verstappen também merecer. Eu estou na mesma, assim. Eu acho que, para mim, o piloto do dia é Sérgio Pérez. Apesar de ter largado um pouquinho pior do que o Alonso, ele teve aí um desempenho bom, fez outra passagem na pista, brigou com a equipe no rádio, se manteve na frente. Acho que se ele só não fez a melhor volta na última tentativa, ele nem tentou, porque depois ele revela que ele não sabia que ele estava com chance de ser líder do campeonato. Então, também fica aí uma coisinha, um joguinho que a Red Bull fez com ele. Ninguém contou para ele que se ele fizesse a melhor volta, ele era o líder do campeonato, então ele não se esforçou. Acho que ele fez uma boa corrida para mim, ele é o piloto do dia. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente até aqui, ou viu no podcast que é publicado em seguida aqui da nossa live. A gente volta no GP da Austrália, mas antes disso, convido todo mundo a acessar o www.filmania.net para ficar por dentro das notícias, ver galeria de fotos, ler as declarações dos pilotos, enfim, tudo que dá Fórmula 1, de outras categorias. A Nath não vai estar com a gente aqui no GP da Austrália, a Nath vai estar cobrindo a estocaira em Goiânia, então, como eu falei, não é só a Fórmula 1 que tem no F1 Mania, tem muito mais para vocês acompanharem. Convido também a vocês procurarem a gente nas redes sociais por site F1 Mania, no Twitter, Facebook, TikTok, enfim, Instagram, a gente está em todas as redes sociais, você pode acompanhar a gente sempre, tá bom? A gente volta no GP da Austrália. Antes de encerrar, eu vou falar, eu acabei esquecendo de falar de classificação de campeonato, então eu vou passar a classificação de campeonato rapidinho. Os 10 primeiros, Max Verstappen com 44 pontos, Sérgio Pérez com 43, só um pontinho separando os dois, então aquela volta rápida no final valeu a liderança do campeonato. Alonso com 27 pontos, George Russell com 21, Carlos Sainz com 20, Lewis Hamilton com 20. Então, assim, gente, com tudo, com tudo, a Mercedes está na frente da Ferrari, né? Tem o Russell na frente do Sainz e o Hamilton empatado com o Sainz. Lance Stroll com 8 pontos, aí tem uma vala bem grande entre o Hamilton e o Stroll de 12 pontos. Lance Stroll em 7. Charles Leclerc em 8º com 6 pontos, Valtteri Bottas em 9º com 4, Esteban também com 4 na 10ª posição. Entre os construtores, Red Bull com 87, Mercedes com 41, Aston Martin com 35, a Ferrari com 26 pontos, só na 4ª posição do campeonato. Então você vê aí que a Ferrari não está tendo um começo de temporada nada bom. Vamos falar só rapidinho também os horários do GP da Austrália para você acompanhar aqui com a gente. A gente faz tempo real de todas as sessões, a gente tem relato, declarações, como eu falei. Então fique ligado porque é sempre de um dia para o outro, porque é madrugada aqui no Brasil, manhã, tarde lá na Austrália. Então, a primeira sessão de treinos livres é na quinta-feira, dia 30 de março, às 10h30 da noite. Depois a gente tem a segunda sessão de treinos livres às 2h da manhã da sexta-feira, então na madrugada de quinta para sexta. A gente tem o terceiro treino livre às 10h30 da noite da sexta-feira ainda. Então a gente tem 2h da manhã da sexta, depois 10h30. A gente tem a qualificação no sábado, então na madrugada de sexta para sábado, às 2h da manhã. E a corrida disputada às 2h da manhã do domingo, então na madrugada de sábado para domingo. Tá bom? É isso, essas são as últimas informações que a gente precisava passar por aqui. Grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho